Então, eu vou fazer o Starvelor Que é um joguinho BR De nada Mistura com RPG Falam muito bem do joguinho Vamos conhecer o joguinho agora O pessoal fala muito bem desse joguinho na Steam Tá com um review de muito positivo Pra cima Então, parece ser bom Aparentemente não tem suporte de controle Então eu vou ter que mudar Provavelmente eu não vou conseguir ler o chat Como eu sempre leio Infrequente Vou passar o OBS pra esse lado E aí, vamos ver como é que é o joguinho aqui O jogo tá em acesso antecipado Em desenvolvimento ainda Então, até ele fala Pode ter alguns bugs Normal isso daí, por ser um joguinho novo Se tiver algum problema É pra procurar a página Na discussão da Steam, relatar bug Ele é brasileiro O Nerd Grisalho, o Alan Esse jogo é brasileiro É um joguinho BR É feito por esse Rafael Burgos A única coisa é que aparentemente Não tem suporte pra controle E a musiquinha é bacana Eu gostei da musiquinha É, então O movimento é feito com mouse, né Ah, vamos ver Vamos conhecer É... Caso aconteça alguma coisa aí Vocês me marquem Precisa me marcar Porque eu não vou ler o chat Como eu sempre leio Então, se precisar de uma coisa importante Marca o arroba RPG Que aí aparece piscando aqui Eu consigo ver O que vocês estão falando comigo Beleza E os loots Só vai passar dois ou três Então Tem diferença Bom dia, Bel Vamos lá Novo jogo Conhecer o joguinho normal Nome do personagem RPG TV Dano de colisão Não sei o que que é isso Ó, tem experiência Odin Tem experiência sim Nave corvette Tem níveis Resistência a dano 10% Beleza Jogar tutorial Vamos jogar o tutorial Claro Ah, deixa eu dar play Aqui que eu esqueci Ó, Star Wars Uma sombra Uma sombra paira Sobre a galáxia Enquanto as últimas Forças humanas rebeldes Seguem vivas Contra os Vang E os sem rosto 10 anos se passaram Desde a invasão Na qual milhões Morreram Durante três grandes Estações espaciais Quando Três grandes Estações espaciais Foram dizimadas E a armada terrestre Foi subjugada Pelas forças alienígenas Ô, rapaz Vou usar aliens aí Sobre o comando Dos invasores Uma nova Uma nova norma Toma forma E alguns estão dispostos A arriscar tudo Tá, vamos lá Eu vou ter que jogar Eu vou ter que tirar Eu vou ter que tirar Peraí que eu tenho que tirar A mão do bolso Eu tava com a mão no bolso Porque tava frio Agora eu vou ter que jogar Com a mão fora do bolso Peraí que eu tenho que esquentar a mão aqui Tá O som tá bom Tá muito alto o som Gente, esse jogo tem um som Bem alto Eu já baixei um pouco Mas eu acho que ainda tá alto Você acaba de emergir no setor E shift boost E shift boost Espaço Tá, beleza Tá Ah, tá Entendi 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 Você está numa missão Missão pode ser gratificante Aprender a jogar Y mostra missões ativas Tá Tá Tá, vamos lá É É um pouco confuso Mas é nada que Nada que seja estranho Eu lembro que a bagulhete Tava Ah, que legal Mas já Mas nem comecei a jogar Já tô sendo caçado Mas tô lendo o tutorial Calma Oh, rapaz Calma aí, tio Peraí, filho Tava lendo Ó, isso é pra não deixar eu ler Deixa ler Rapaz, tava lendo o bagulhete O cara começou a me atacar, mano Eu tava mó de boa aqui Lendo o bagulhete G Vem o inventário Tá Nossa, tem tudo isso Que confuso Ah, tem dois lasers Tá Um atira E esse aqui minera Tá, beleza Equipamento Equipamento Não, não é civil Achei que era inimigo Não é não Master, bom dia É bonito o joguinho É bonito o joguinho, cara Qual que é o botão de missão? É o quê? Não Tá, mapa Tá, estação civil Aqui é onde eu tinha que ir, né Oh, rapaz Eu bati no meteoro Calma aí, tio G pra atracar Vamos atracar Calma, filho Olha isso, cara Eu tava lendo o bagulhete, mano Que safado Deixa eu Agora eu não sei o que tem que fazer Não gostei disso Tá Eu tava lendo o bagulhete O cara tava me atacando Não gostei disso Vá para a estação civil Vá para a estação civil Oh, rapaz Olha o tamanho dessa nave, mano Calma, volta aqui Oh Que bonita a nave É, gente Eu vou sortear uma chave Desse joguinho aqui, tá No final da live Reparo da nave Beleza Ué, você comprou portal Que interessante Hangar pra trocar a nave Hum, interessante isso Qual que é a lista de missões mesmo? Subiu de nível Aperta C Aperta C Tem duas habilidades, né? Então, nas habilidades Já percebi que tem Uma árvore bem legal, cara Engenharia, combate, exploração Mineração Ou relações com outras pessoas Com outras Outras naves Hum, interessante isso aqui Aumentar o comércio Aumentar a mineração Isso é interessante, cara Aumenta a velocidade da nave Aumenta o dano Aumenta a defesa Aumentar a defesa Mais um pouquinho de defesa Beleza A minha defesa agora tá boa É A Jogabilidade é bacana, cara Tô curtindo a jogabilidade Eu não gostei de tá no menu E o bicho me atacar, véi Isso aí eu não curti, não Obter dois cristais azuis Ali É só passar por cima? Ah, é só passar por cima Ah, esse aqui eu quero destruir, né? Hahaha Esse eu quero destruir Minério Ali tem outro Aqui, cristal azul Y Vê o progresso Tá, peguei o progresso Esse negocinho aqui Ajuda demais, cara De você Conseguir ver no mapa A missão Onde você tem que ir Ah, de novo, véi Eu tô de boa aqui O cara vai me atacando, mano Ó lá Toma Vai mexer com o Tom Mexeu com o Tom Errado, filho Vamos lá de novo No lugarzinho lá Percebam que eu sou Um bom motorista, né? Vocês percebem aí Que eu sou um bom motorista De nave, né? Batendo Em todo mundo Bate nos meteoros Tá, beleza Descompletei a missão A palestação civil 4 Vamos Onde é isso? Pra cá? Vambora Tem um joguinho De Android Tinha até nas quests Esse joguinho Que era do Star Trek Era bem parecido Com esse aqui, cara Ó, eu aumentei de nível De novo Que bonito Aumentar o ataque Agora Eu tinha aumentado a defesa Aumentar o ataque Vai lá, Master A live é curtinha Hoje, viu? É uma horinha só, Master Que eu não posso Ficar muito tempo Um joguinho De Android Galaxy On Fire Esse eu não conheço Eu só conheço Esse Star Trek Que era das quests Do quest mode Tinha ele Vai para 808 Menos 307 Tá no mapa, né? Então, beleza Ó, aceitando as missões Eu não lembro Qual que é o É o Y Tá Tá, vamos embora As missões estão no Y Mas eu vou fazer a missão Vou fazer a historinha Esse jogo Ele tá em acesso antecipado Viu, gente? O próprio desenvolvedor Fala Pode ter bug Pode ter uns negocinhos Ainda Porque ele tá em acesso Antecipado Mas tá bem feitinho, cara Esse eu não lembro Não conheci não, cara É, o controle da nave É estranho Mas É igual Final Fantasy XIII, cara É aquele estranho Que você acostuma Não é o estranho ruim Não é tipo Mosha Que tava aquela Negócio Conforme você ia jogando Tava horrível De jogar o jogo Não Isso aqui é estranho Mas acostuma É Tranquilo É estranho Porque eu não estou Acostumado Com esse tipo De jogabilidade É, Gilbert É Steam É esse aí Que eu acabei de jogar O Link Eu vou fazer o sorteio De uma chave dele No final da live Viu Quem gostar do joguinho No final da live Eu vou sortear Cada Vocês comprem os tickets Eu vou fazer lá Pelo sorteio Que eu sempre faço Cada ticket custa 50x E cada pessoa Pode comprar Até mil tickets Boa sorte Quem quiser comprar Tá, beleza Já completei aqui Agora vamos lá Pro Não é ruim O controle O É exclamação Sorteio Pra comprar os tickets Gente Ô cerebral Você falou que O Dan falou Que o controle Era ruim Não é ruim É estranho Mas é aquele Estranho bom É aquele estranho Que você joga E Acostuma Não é um estranho Ruim É boa A jogabilidade É bem É bem interessante É relaxante Cara Olha 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 que relaxante Cara Ô Ô Tem um baguete aqui Que que é isso aqui Que tá piscando Por que que ele tá piscando Assim Não vou matar um civil Não sou assassino É Por que que mudou pra lá Agora a minha missão Ah Eu tenho que Eliminar Eu sou obrigado A eliminar uma nave Ah É tranquilo Eu sou obrigado Gente Vou ter que matar um civil Tá Perdão Não é porque eu quero Vocês sabem que eu não sou um vilão Mas a missão Me obriga a matar Uma Destruir um civil Desde quando o civil Tem tiro Tem tiro também Tchau Você não é civil Nem aqui Nem na China Tá Eliminei a nave Beleza Salado Mentiroso 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 Caloniador Caloniador e mentiroso O joguinho custa 20 reais Se eu não me engano Mas tá em promoção Acho que por 11 Uma coisa assim Olha Eu liberei perks Perk de trader E perk de Não sei o que que é Não deu tempo de ler O mapa da galáxia é M Registro de missões é Y Dá pra colocar no controle Isso daqui sim O cerebral Você falou que Não dava porque jogava no mouse Dá pra colocar no controle Se os caras Quiserem Gastar um pouco nisso Eles conseguem Colocar controle sim Tá lobby Vamos reparar Minha nave Eu tô com quanto de grana? Oh rapaz Tô com 1.083 crédito Que bonito Que bonito Carne sintética Carne sintética Vamos ver como é que funciona Essa criação aqui Ah eu não tenho bagulhete Não vai criar Eu não tenho Eu não tenho os itens Tá Então eu já sei que Precisa Além de bagulhete Precisa de itens Também pra criar Subir de nível Perto C Tem uma habilidade Vou aumentar o ataque É claro que eu vou aumentar o ataque e defesa Sempre E a missões é no Y né Vamos ver isso aqui Vai para a estação Civil 1 Pior que a musiquinha tem Um Um quezinho mesmo De De espaço Cara Nossa tem 40 pessoas assistindo Que bonito Dá vontade de ficar só andando no espaço Assim de boa mesmo Ah não Sai fora véi Eu tomo de boa aqui O cara vem Ó a navinha vermelha chegando ali Sai fora tio Eu tô de boa aqui Deixa passear vai Eu tava quieto Cês viram Eu nem queria Eu nem queria Bater no carinha Não Eu tava quieto O cara que veio Atrás de mim Olha o tamanho dessa nave Cara Que da hora Ih rapaz Olha o tamanho dessas naves Que bonitas Escolha a recompensa Vamos ver Analisador de detritos Computador de combate Mira inteligente É um RPG Totalmente De nave Legal cara Gostei da ideia do cara que fez Bacana isso aqui Olha o feature na Binks Gente Ah vamos ver Esse aqui Mira inteligente Eu quero ver o que é isso Não é Qual que é o inventário B né Não Beleza Agora eu liberei mais dois bagulhetes aqui Qual que é o inventário Alguém lembra qual que era o inventário Tá aí Deixa eu sair Não é o I Alguém lembra qual que era o botão de inventário É o P Olha o tamanho dessa Olha o cara causando Eu tô de boa O cara veio Olha tem como saudar Vem cá Cadê o cara que tava batendo em mim Vem cá Vem cá Vem Vem Cadê E aí E aí velho Beleza O que você quer Estorquir Intimidação Não esqueça Eu queria dar um oi só Falou Não vou extorquir O cara Olha o tamanho da nave do cara Você acha que eu vou extorquir Um cara da nave desse tamanho Nem ferrando Esse aqui é meu amigo Esse cara É né Pra onde Ai o cara é meu amigo Vem Vambora Vamos andar Não Esse verdinho aqui Esse Sun Hollow Que não tem nada a ver com aquele do filme Que vocês conhecem Esse é o Sun Hollow Tá vendo Não é aquele que vocês estão pensando Esse aqui é um piloto de nave Também não é aquele que vocês estão pensando Ele tá me seguindo O cara é amigo Então vambora Nível 10 Oxi Power level Vambora Cadê Mercenário Não gosto de mercenário Mercenário Não merece viver Tchau Vambora O cara é mercenário Não Não merece viver Então Esse que é bom O cerebral Oxi Vá até o local Em seu mapa Para se encontrar Com mercenários Que podem ajudá-lo Ih rapaz Eu matei os caras Que iam me ajudar Eu matei os caras Mano Foi mal Desculpa por ter te matado Foi mal Gente Não era minha intenção Peraí 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 Não Esse aqui eu não vou Esse aqui não Esse aqui eu vou saudar Oi E aí mano Contratar escolta Não Já tem um aqui Não Nossa Ô rapaz Esse cara é muito power level Mano Esse cara é muito power level Cara Eu nem fiz nada O cara já O cara já Por fim Tá 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 mas e agora Eu não tô com missão Eu não tô com nenhuma missão Ativa Quatro setores Inexplorados Então vai Vamos ver Vamos procurar Um setor novo Aqui Vamos pra cá A Sudoeste Vambora Vem Vamos lá O O Sanjolo É igual É igual O O Edir Cedo O pessoal falou Que o Edir Cedo Do Aldo Arms 3 Era Ele tinha sido inspirado Naquele Pastor Aí Não gente O nome do cara É Edir Cedo Não tem Não tem Semelhança É igual O Sanjolo Ele não tem semelhança Nenhuma Com aquele Lá dos filmes Que vocês Conhecem Aí Ih rapaz Nossa Eu nem andei Ah então não Mó longe Pra isso Não Então deixa quieto É muito longe Tem minimapa Não Ah vamos embora Vai Não to fazendo nada Vamos embora Vamos andar Vamos conhecer aqui No espaço Esse Sanjolo É bot Não É um amigo meu Eu comecei a fazer missões Pra ele Amigo assim Do jogo Não amigo Amigo Pessoa Comecei a fazer missões Pra ele E aí ele falou Ah então beleza Eu vou te ajudar Eu vou te escoltar Eu sou nível 10 O cara é power level Olha o tamanho da nave Do cara Do cara Nossa Não É muito longe Cara Nem tá saindo Da área Então vamos voltar Deixa quieto Tipo assim Eu tô andando Ele dá um boost E chega ali já Não sei Do Wolf Eu acho que não Mas eu não sei dizer Com certeza Ué Mas é normal Cara Amigo é pra essas coisas Ah Tá Pera aí Pera aí É o Tab Ah Beleza Cadê eu Nossa No Tab Não é muito útil No Tab Cara Tá Seguindo o reto Aqui Tem alguma coisa Vambora Tem algo pra cá Vamos seguir aqui Tchau Ué Ou você Ou você Vira herói Ou você Vive o suficiente Pra ser o vilão Não cara Normal Normal Ah Tá Que interessante Agora eu entendi Então vai Então vai Vamos ver o que é isso Nossa O Sam O Sam Matou o cara Eu só vi a XP Ganhando ali Quando você marca Um item no mapa Tipo eu marquei aqui Ele fica verde no mapa Ah Entendi Oh rapaz Olha o tamanho Olha o tamanho dessa nave Tentação Esquece a tentação Não pensa nisso Tom Não pensa nisso Tom Deixa quieto Conhece o joguinho Deixa o cara lá O cara tá E o cara tá andando só Deixa o cara Não pensa Não pensa No espaço tem buraco Tem buraco negro É online? Não cara Acredito que não Pressionar H Para procurar sucata Ajuda aqui Oh Sam Oh rapaz Vai me deixar matar o bicho Sozinho mesmo Bem que o Sam Podia ter me ajudado A destruir Ele tá lá olhando O que esse otário Tá tirando no No asteroide Ele deve tá pensando Não 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 causa Eu tô tentando bater No bicho no asteroide Não dá não Ó Deu crítico Que bonito Tem crítico Dá pra você ficar parado Asteroide Por favor Olha só Olha só É um É um No Man Sky Não sei Do Wolf Ação RPG Indie Espacial Mundo aberto Exploração Sandbox Sandbox é o que? Criação Atacaram Olha lá Estão atacando o Han Solo Oh Oh Quer dizer O San Solo Ó Ó Se vira aí San Solo Você não quis me ajudar No Meteoro Você vira aí Cara Nossa Nem caiu o HP dele Mano Não caiu o HP Do cara É tipo É tipo quando você tá É tipo quando você tá no Lá no Tipo no Perfect World Aí você Você tava com seu nível 100 Andando E viu os carinha nível 10 Matando os bichos Aí você descia pra Pra ajudar Roubar kill Roubar kill não Mas Pra ajudar Então é tipo isso aí Ó Passei de nível Nossa Que bonito O que que é isso aqui? Nossa Eu caí num buraco? Que que foi isso? Ah não Os bichos aqui são muito fortes Pera Volta pra lá Não Aqui os bichos é nível 9 Não Vamos pra cá Que da hora Cara Nossa Que da hora Isso aqui Portal 22 9 Então vamos aqui Agora Esses troços aqui São coisas não descobertas Vamos procurar O que que é isso aqui Vambora Vem cá Ué O que que foi isso? Não é nada isso aqui? Isso é só um meteoro? Ah Sério? Que isso aqui não é nada? Ai Desculpa Foi mal Foi mal O Sun Hollow Não me ataca Por favor Foi mal Eu tava atirando no meteoro Você que entrou na frente Então vamos explorar Essa área aqui Vai Quais missões você tem? Ih droga Missão errada É Quatro setores Inexplorados Desmonte um item Com nível tecnológico Maior que o meu Obtenha um bismuto E obtenha um galho Não sei cara Tenho essas missões Portal E aí Como é que você tá Fih Como é que tá a vida aí? Esquece Quero não Obrigado Que susto Ô rapaz O que que é isso? Hahaha Quero saber o que que é Olha o tamanho da caveira Véi Vamos lá ver o que que é isso aqui Oxi Tô com um escolta Vamos lá Ô Sun Hollow Vamos ver o que que é Essa caveirona aí O que que é isso? Não Não Quero mais ver não Sai fora Sai fora Hahaha Sai de sair tio Hahaha Não Quero ver o que que é isso Mas não mano Sai fora Cansei Sai Portal Ajuda Hahaha Foi mal Aí gente Spin da Bix Quem tiver contando a Bix aí Exclamação Spin Foi mal gente Cês viram o tamanho do bicho? Cê é louco cara Não Eu só queria ver o que que era Só Não Deixa quieto Vamos ver mais não Vamos explorar aqui Que mais de boa Tá mais legal Cara O joguinho é legal De ficar explorando O joguinho é bacana De ficar explorando Vamos explorar E manda aí E manda aí lutes Valeu alfa E o alfa atingiu 10 lutes E ganhou mil exp Valeu alfa Boa sorte aí nos spins Gente No spin né Tá então você vai andando Essa área Esses bagulhetes aqui São áreas que você não explorou ainda Vamos explorar isso aqui Pra ver Eu se eu fosse jogar Esse joguinho Opa Se eu fosse jogar Esse joguinho sério Eu ia ficar só explorando Cara Explorando Ganhando nível Quando eu tivesse lá Pra overpower Nível 50 100 Sei lá Aí eu ia enfrentar Esses bichão aí Ia matar civil O poder corrompe a pessoa Sabe É o homem O homem nasce bom O poder o corrompe É simples Eu tenho até medo De entrar nesses portais agora Depois que eu vi Aquela centopeia gigantesca lá Tá Esse aqui Nível 7 Vamos explorar um pouco Esse aqui Vai Ô rapaz Calma aí Ô Sanholo Pra que isso Ah não adianta Ele não ajuda A destruir meteoro Vamos ver Nesse planetinha Aqui Sai Oi 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 O que ignorância Pra que isso Tio Tá me empurrando Boa sorte aí Gente No spin E é Marcelo Matos Melhorar sua nave Eu não sei Eu não sei como faz isso Edgar Olha 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 Que safado Que que foi isso Ô rapaz A gente foi emboscado E não dá pra acertar Esse bicho Já era Ô rapaz Acho que eu entrei Na Eu entrei Na vizinha Encerrada Eu acho que eu entrei Na vizinha Encerrada Eu só acho Que eu entrei Na vizinha Encerrada Que droga Então vamos pro outro portal Esse aqui Vai Esse portal Parece ser mais fácil Os carinha Parabéns Zolko Congratulation Zolko Não sei se é BR Ou não Aqui Aqui Ô rapaz Mais um Então vamos Mais um Toma Conquista Ô rapaz É nóis Tá Vamos ter que voltar Um pouquinho Pra Cadê Eu preciso curar Minha nave Não Dá pra melhorar Ô Edgar Eu não sei como faz Mas dá Melhorar Dá Eu só não sei como faz Mudou Mudou A minha nave Tá maior Um pouco Tá mais Bonita Vamos testar Os botões Aqui Aqui Edgar É no Ih Ah Eu não posso equipar Porque tem nível Tecnológico Mais alto Pra desmontar Aqui ó Desmontar Ou destruir Eu consigo Um pouco Um pouco Um pouco Preciso de nível tecnológico 2 pra equipar Ó, ó Vixi, Maria Agora tá bonita Ó, passei do bagulhete Agora tá bonita a minha nave O tiro, olha Compensação gasta energia Ih, rapaz Gasta energia pra caramba Não, mas é O zoom tudo bem, o cerebral Mas era uma nave diferente mesmo Ué, por que que agora eu não tenho mais energia? O que que eu fiz de errado? Minha energia não tá aumentando Por que que minha energia não tá aumentando agora? Tá, vamos descansar lá Porque eu tô quase sendo destruído Aí a gente explora mais um pouquinho Ah, o joguinho é legal, cara É bem maroto o joguinho Tá, agora sim Não, cadê a outra? Ah, eu tenho que sair daqui, né? Ah, eu tenho que sair daqui, né? A minha energia não aumenta A minha energia não aumenta Quando eu ganho esse daqui A energia aumenta Pelo menos parece aumentar Sei lá Oh, foi mal Oh, foi mal Não, também não Eu não entendi Por que que minha energia Tem que sair daqui Eu não entendi Eu não entendi Por que que a minha energia Não aumenta Minha energia parou de aumentar Por que? Eu não sei, cara Vamos ver aqui Deixa eu gastar um pouco Beleza, aí vamos ver agora É, não tá aumentando a energia Vamos ver se tá escrito Regenera Não Porque aqui, ó Reator nuclear Geração de energia 10 Então tá aumentando Mas não tá aumentando Ah Tá, esse item aqui Perdão Esse item aqui Tava bugando Gerador de escudo leve Tava com dois equipado E ele que tava bugando Não tava aumentando Minha energia Por causa dele Olha lá Agora voltou a aumentar a energia Tá, agora a gente brinca de novo Vambora Vamos nesse portal aqui Porque eu não sei Mas aquele item Tava bugando a minha energia Nossa, esse portal é mó maroto, cara Tá, vamos ver aqui O que que tem O 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 que tem Tava bug É, é um negócio, aquelas missões eram tipo tutorial mesmo, agora tá normal o joguinho. É maroto o joguinho, cara, olha, gostoso, cara. Leva up. Ah, nave nova. Nossa, cara. Galio, deixa eu comprar um galio. Ah, ele completou a missão. Você compra o item. Ah, não importa, eu completei a missão. Eu precisava de um galio. Precisava de um galio. Comprei o galio. Deixa eu ver se tem bismuto aqui também. Bismuto, pronto. Completei as duas missões, o galio e o bismuto. Vamos lá, entregar as missõezinhas. Cara, joguinho maroto, cara. Quem tiver curtindo o joguinho, daqui a pouco eu vou fazer o sorteio de uma chave dele. Vocês podem comprar os tickets na lojinha de XP. Cada ticket custa 50 XP e cada pessoa pode comprar até mil tickets. Só jogar uma exclamação sorteio aí que vocês veem o link pra comprar os tickets. E se vender mais de 400 tickets, também vai ter 30k XP. O que que tá acontecendo aqui, cara? Só tô ouvindo os tiros. Tiro, porrada e bomba. Esse joguinho é brasileiro, tá? Esse joguinho é feito por um brasileiro. Eu não sei se é um estúdio ou se é um cara só. Mas é um joguinho brasileiro. Nossa, eu não consigo destruir um asteroide com uma carga de energia. É um cara só... Ahn... Interessante. Aí, abriu o spin lá na Binx, gente. Falando de fraquinho, o quê? Olha... Eu vou te falar, cara. O cara tá bem... Tá muito bem feitinho o jogo, cara. Tá muito bem feito. Por ser um cara só que fez... Ele tá muito bem feitinho. Como é que eu aumento o nível de mineração? Ah, tem que sair daqui, né? Nível de mineração. Nível tecnológico. Tá, completei mais uma missão. Mais um nível tecnológico. Oh, rapaz! Nossa, olha o tanto de equipamento, cara. Agora que dá pra equipar? Adorei esse negócio de poder ter um monte de equipamento. Tá, vamos ver no... Conhecimento. Nível tecnológico 2. Ah, então aqui, ó. Você consegue ver... Nível tecnológico 2. Como melhorar... Desmonte itens... Desmonte itens com nível tecnológico superior. Ah... Pra melhorar o piloto espacial, derrote inimigos de nível mais alto. Lutando sozinho. Ih, rapaz! Como melhorar a mineração? Minere! É! Vamos ver se tem missão nova. Preciso de mais um setor, né? Mais um setor inexplorado. Vamos voltar lá pro portal, então. Cara, joguinho... Gostoso, mano. Gostoso mesmo. É, eu não sei, cara. Eu tava falando esses dias. Eu sou louco pra jogar o No Man's Sky, o Dwarf. Mas eu nunca joguei, cara. Ah, e agora eu tô nível 3 de nível tecnológico. Eu sou louco pra jogar o No Man's Sky. Ih, rapaz. Tá piscando energia aqui. Não pode cair ainda não. Não deu uma hora ainda. E de novo eu tô sem energia. Não, era isso. Tem alguma coisa de novo que tá tirando minha energia, cara. Tá consumindo minha energia eternamente. Cadê? Aqui. Pronto. Agora eu sei. Tem um negócio que tem ali, ó. Custo de energia. Tanto. Tá explicado. Cadê o outro que tava? Não. Ah, aqui, ó. Esse gerador que eu falei que tinha 2. É, tava bugando. Era aqui, ó. Custo de energia, 1. Agora eu sei porque que minha energia tava bugando. É, jogando e aprendendo, né, cara? Mais gostoso que maionese com chocolate? Maionese com chocolate não é ruim, cara. Vocês ficam zoando aí, mas não é ruim não, cara. Maionese com chocolate. Ó, rapaz, peraí, deixa eu ver aqui primeiro. Aqui você controla a energia, como que você quer que gasta. Bom dia, Luiz. Aqui você recupera, controla. Se você quer que gaste mais ou menos e vai mudando aqui. Vamos lá no portal. Eu preciso de explorar mais um setor ainda. Vamos aqui. Ah, vamos ver se eu chego ali. Ah, interessante esse negócio agora. É, não dá mais. Droga. Caveirona, não sei. Nem quero saber daquela caveirona, Master. Caveirona absurda que... Overpower? Não. Deixa ela lá quietinha. Cara, mas tá... Sério mesmo, tá legal o jogo, cara. Olha, tá bem, bem, bem bacana. Ih, rapaz. Ih, rapaz. O que foi isso? Ah, sai fora. Ô, Solo. Dá pra você dar uma ajuda aqui, velho? Tô precisando de ajuda, mano. Dá um help aqui, ô, Solo. Obrigado. Valeu. Fugiu? Foge mesmo. Foge mesmo. Precisa fugir mesmo. É, rapaz. Mexer com o cara errado. Vambora. Ah, quer mais? Então vamos. Quer mais? Vambora. Não. Sai. 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 Sai fora. Ah, vou morrer. Sai. Não. Nunca te fiz nada. Sai fora. Isso, é isso que eu queria. Sai. Sai. Bom dia, Scarpa. Que droga, velho. Explodi. Qual que é o botão? É o Y? Ah, eu completei esse aqui, cara. Só que eu morri. É, não valeu. Eu morri. Eu morri. Droga. Piriru. Isso foi sacanagem, mano. Morri do lado da vida. É. Pois é. Droga. Vamos ter que ir de novo lá. Nossa, mano. O Hans... Não. O Hansoro, não. Sun Hollow. Ele é muito overpower, cara. Ele dá um tiro e destrói as naves dos inimigos. Não é... Não é Hansoro. Falei errado. É Sun Hollow. Se liga. É a última vida. Tocou piriru na hora que eu tava lendo uma tirinha que o super choque vai embora da casa do amigo porque o pai do moleque é racista. Acontece. É igual ontem. Eu no Final Fantasy XIII, Scarpa. Apareceu uma parte que o cara falou. É, nós só temos uma chance. Aí tocou. Valendo! É tipo aquelas coincidências. Que... Que você não prevê. Aquelas coisas. Aqueles negócios que você não consegue prever que vai acontecer. Lembrando, gente, eu vou sortear uma chave desse joguinho daqui a pouco. Eu vou encerrar a live daqui a pouco. Já deu uma hora. Eu quero completar essa missão antes. Tentar achar mais um lugar. Eu vou sortear uma chave desse joguinho aí. Vocês podem comprar os tickets. Cada ticket custa 50 exp. Cada pessoa pode comprar até mil tickets. Boa sorte aí. O joguinho é gostoso, cara. Sério mesmo. Bem legalzinho o joguinho. E ele é leve. As... As... É ticket. Tem que ser no singular, o Luiz. As configurações dele pra rodar são super tranquilas. Ele é super leve. Ainda falta mais um setor, cara. Vamos ver por aqui. Eu sei que eu não posso ir por baixo. Porque ali por baixo tem aqueles caras que são agressivos. Vamos ver por cima. É no singular, o Edu. Edu não, Alan. É no singular que você compra. É exclamação ticket e a quantidade. De um a mil. Oh, rapaz. Olha a arma do cara, mano. Ah, vou morrer. Agora? Agora que você mata o cara? Como eu aplico? Aplica o que, o... O Alan. Como assim? Como eu aplico? Aplica o que? Botox? É. Não sei. Não, é. Compre automático já. Se você comprou, já é automático. É só esperar. Olha no link, nesse link aí que o Stream Islands acabou de jogar, que vai aparecer quantos tickets você comprou lá. Se realmente você tiver comprado, vai aparecer lá. Nesse link aí, você consegue conferir se você comprou mesmo ou não. Se o bot jogou a mensagem no chat que você comprou, aí tipo, agora, aí você comprou mesmo. Igual o Odin fez agora. Cara, esse joguinho maroto, feito por um brasileiro. E o cara sozinho ainda. Dá até medo de quando eu ouço esse barulho. Isso, explodiu. Vambora. Ô, rapaz, passei de nível. Marchas do orgulho gay percorrem na Europa. Interessante. É, eu deveria ter atracado. Aqui, pra recuperar a minha nave. Vamos lá, primeiro. Esse Sun Hollow é bem... Overpower, cara. Não, não dá. Não, não dá. Não, não dá pra... Ah, dá? Será? Acho que dá Não vou passar pelo Esconderijo dos piratas, não Inútil? Não Inútil só o Hope O Sun Hollow não é inútil, não Olha, dá pra você desligar os propulsores Pra recuperar energia rápido Que interessante Pior que eu tô com uma vontade Tem o tutorial, ô Master Eu li o tutorial O problema é que eu tava lendo o tutorial E os caras começaram a atirar em mim Eu ia explodir, eu tive que pular Eu não consegui ler Eu fiquei pistola porque eu não consegui terminar de ler o tutorial Porque os caras começaram a atirar em mim E eu tava sozinho Eu ainda não tinha o amigo Me ajudando aqui Tá, completei a missão Lá para a estação espacial No setor 1 Nossa, é mó longe isso, cara É aqui E aqui Se eu não me engano Ah, não dá pra ir mais que 100% Cuidado com o semáforo Valeu, Marcelo Schmitz Cara, que joguinho gostoso, cara Joguinho simples e legal, mano Não, fica mostrando aqui Não, fica mostrando aqui Tá vendo esse negócio Não sei se vocês conseguem Ah, vocês veem Esse troço aqui, ó A setinha Quando você marca no mapa Ela fica mostrando como verde aqui Ele não vai sozinho Você tem que clicar Mas é prático É prático Não é Tipo aqui A missão tá no azul Então eu tenho que seguir a seta azul Que é a seta da missão É prático É bem prático E o controle é bom, cara O Dan falou que o controle era ruim Não Eu não achei Ele é estranho Porque eu não tô acostumado com um jogo assim Ah, tem que sair daqui Uma coisa estranha O mapa do menu da nave É o mesmo botão O mapa não, o botão É o mesmo de atracar nos lugares Então você tem que sair Da estação pra atracar Pra atracar não Pra ver o menu Aventura vai começar Tá, eu tenho que vender umas Oh, peraí Pega o ferro aqui Comércio Vamos vender um pouco Disso aqui Porque a nave tem peso Oh, louco 15k quase É isso sim, Scarpa A nave tem peso Tem capacidade Então você tem que Ir mexendo nisso daí Quer ver? Agora eu acho que eu pego esse ferro É, agora eu consegui Tava no peso máximo Já não dava Depositar Depositar Olha, que interessante Eu não preciso vender Eu posso depositar Tá, agora eu tenho espaço Vamos ver se eu consigo Se eu sair daqui Deixa eu ver se eu consigo Desequipar esse E equipar esse E equipar esse Eu tô sem munição pra alguma coisa É, do míssel Que eu acabei de equipar o míssel Que droga Munição de míssel Vamos comprar 300 Vamos ver como funciona Oh, rapaz Agora Ah, não Ataca a espação não Senão vai vir os vigia Não Vamos testar outro lugar Vamos testar outro lugar aqui Vamos testar aqui Tá vindo uma nave aqui Simpática Boazinha Ou seja, tem que morrer Morre Não Vem aqui, tio Eu quero te matar Toma Eita Bexiga Matou O bagulhete Num tiro Oh, rapaz É de Final Fantasy A do Boss É do Dissidia Oh, Master É do Dissidia De PSP Se eu não me engano Eu acho Eu acho Que é do Dissidia É do PSP Não tenho certeza Master Eu acho Tchau, tchau. Nossa, é muito bom, cara. Ah, eu bati no meteoro, cara. No asteroide. Que droga. Não, esse é muito forte. Pior que realmente o joguinho te dá uma sensação de paz, cara. Musiquinha tranquila. Olha que musiquinha simpática. Parece realmente explorando o espaço. Compra em loots e manda em tickets. Não, pera. Valeu, Marcelo Schmitz. É, não dá. Então eu vou deixar quieto. Eu tô sem missão agora já, né? Tô. Agora é só andar. Tem mais missão? Vamos andar. Eu vou encerrar já a live. Eu só quero dar mais uma andada aqui. Vamos ver nesse. Vamos nesse mapa aqui. Procurar mais um planeta. Uma musiquinha, cara. Ah. Vai lá, Han Solo. Oh, San Holo. Você consegue. Não, sai fora. Esse bagulhete aqui é horrível, mano. Os caras jogam um negócio, um robô. Aqueles trocinhos ali que estão rodando. Não dá pra ver. Esse troço aqui, ó. É horrível, cara. Ele gruda, não solta mais, mano. Olha lá. Você tem que destruir a outra nave pra poder isso aqui sumir. Ele vai morrer também. Eu quero ver o Han Solo morrer. Eu acho que eu vim pra vizinhança errada. Todo mundo morreu. É. Eu vim pra vizinhança errada. Olha. Ainda veio dar uma olhada se realmente matou. Matou. Matou os dois. Parabéns. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Joguinho maroto, cara. Gostei do joguinho. Vou jogar mais depois desse aqui offline. É muito gostosinho, cara. Ó, treta. Tem o modo arena? O que é esse arena? Nome do personagem? RPG TV. Vamos ver o que é esse. Oh, pera. Tá com a capa desligada. Não tem mapa. Um ponto. Combate. Claro. Ataque maior. Beleza. Vamos ver o que é esse modo arena. Vai para o centro da arena para começar a fase 1. Vamos ver o que é isso aqui. Oh, rapaz. Foi mal. E como é que eu sei onde é o centro da arena? Caramba, eu estou batendo nas paredes, mano. Sai da paredes, tio. Ah. Que interessante. Ah, olha que interessante esse modo arena. Ah, olha que interessante esse modo arena. Vamos esperar encher o escudo. Que legal, cara. Gostei desse modo arena. Que legal, cara. Gostei desse modo arena. Legal, cara. Não tem buraco para cair. Tem que se matar em alguma coisa. É. Eu só não falo nada porque é verdade. Porque é verdade. Morre. Oh, rapaz. Nem sofri dano, ó. GG. First try sem sofrer dano. É igual com a mão do esqueleto. Bom. São quatro inimigos. Cada um por si. Se mata aí, vai. Isso. Se matem-se. Se matem-se. Eu não vou fazer nada. Se matem-se aí. Eu não posso fazer nada, cara. É cada um por si aqui. Eita. Olha o tamanho. Sai. É. Isso não vai dar, não. O que é isso? Droga. Gostei desse modo arena, velho. Bacana o joguinho. Mano, o joguinho é muito bom, mano. O joguinho é muito bom. Parabéns ao Rafael Burgos. O joguinho é brasileiro. Criado por um cara só. A empresa de um cara só. Ele tá fazendo tudo sozinho. Cara, muito bonzinho, mano. O jogo tá muito bem feitinho. Dê uma olhada aí no joguinho na Steam. Ele tá por menos de 10 conto na promoção agora. Ele tá por menos de 10 conto na promoção, cara. Um inimigo grande como o inimigo mais fácil de acertar. É, e com muito mais poder de fogo, Scarpa. Ele tá... O preço dele é 20 e pouco. Ele tá em Early Access. Em Access Antecipado, no caso, né? É R$ 22,99, mas ele tá por R$ 12, cara. Eu vou sortear uma chave dele agora. E... Não sei, Edgar. Não joguei, não posso falar. No Man's Sky é caro. No Man's Sky é um jogo de uma empresa gigantesca, Edgar. É a mesma coisa que você comparar um Final Fantasy com um... Earthlock, por exemplo. É uma empresa gigantesca quanto uma empresa de 10 pessoas. Esse aqui é uma pessoa só. Esse jogo foi feito por um cara só. Não dá pra comparar, assim. É meio injusto com o cara. Não dá pra comparar. Obrigado.